Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é quem muitos dizem que é. Notemos aquele dia em que Saulo estava na estrada para Damasco, perseguindo os cristãos e de repente uma luz ofuscante apareceu e fez Saulo cair no chão. Então ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? A primeira pergunta que Saulo fez foi, quem é o Senhor? Quem é Jesus? Por que não podemos escapar dele? Porque ele está em nossa consciência, em nossa mente. Alguns fazem obras como poemas e óperas sobre ele. Ele é apenas um herói revolucionário ou e muito mais. Jesus viveu fisicamente aqui na Terra apenas 33 anos. Ele nunca viajou por mais de 100 milhas. Ele nunca teve uma educação formal. E ainda assim, 2 mil anos depois, uma geração inteira conhecem e falam sobre ele. Alguns dizem que ele era um louco. Algumas pessoas da época de Jesus disseram que ele era louco. Disseram que ele era um maníaco. Estavam certos. O que você acha? Outros diziam que ele era um revolucionário. Que ele era líder de uma rebelião e revolução contra Roma. Você acha que ele foi um revolucionário no sentido de que ele mudou e muda a vida das pessoas? Ele é um revolucionário. Mas ele nunca liderou uma revolução mal contra Roma. Ele nunca liderou uma revolução mal contra as autoridades existentes. Alguns pensavam que ele estava liderando uma rebelião. Mas quando se deram conta ou descobriram que na verdade ele estava em uma missão espiritual, já havia se consumado. Jesus foi um fundador. Jesus Cristo não fundou um reino terreno. Ele estava construindo outro reino. Ele estava construindo um reino eterno. Algumas pessoas até dizem que Jesus era o primeiro hippie, porque pensam que ele tinha cabelo comprido e andava com seus discípulos em uma comunidade. Mas na verdade não sabemos como ele era. Não temos uma foto de Jesus e Deus fez isso de propósito para que não adotássemos uma imagem? Porque Deus é Espírito e devemos adorá-lo em espírito. Alguns diziam que ele era um mal deliberado, que ele era um homem mal, que ele vinha do diabo. Mas quem é Jesus? Jesus Cristo. Quem é essa? Não podemos escapar dele. Tentamos fugir dele, mas não conseguimos. Ele continua aparecendo em todos os lugares. Os maiores filósofos e historiadores escreveram sobre ele. Grandes poemas e obras são sobre ele. Não podemos escapar dele. Bom, sabemos algumas coisas sobre ele. Sabemos que foi um homem. Jesus foi humano. Ele era representante das pessoas. Porque a Bíblia diz em Isaías 53, 12, foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Sabemos que ele teve fome. Sabemos que ele teve sede. Sabemos que ele se cansou. Sabemos que ele se alegrou com seus amigos. Sabemos que ele chorou no túmulo de um ente querido. Sabemos que ele tinha todas as características de um homem, de uma pessoa. E mesmo assim, a Bíblia diz que ele nunca cometeu o pecado. Primeiro, Pedro 2, 22, diz. Ele não cometeu o pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. E na verdade, ele até disse que nunca havia cometido pecado. João 8, 46, diz. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim? E eles não podiam dizer nada a Jesus. Todos nós somos pecadores, mas é inspirador para nós que Jesus, quando foi homem, também foi tentado de todas as maneiras. Viveu 33 anos como pessoa e passou por todas as tentações que passamos. E não a provação ou tentação que Jesus não tenha passado antes de nós. E ele resistiu e venceu tudo. Ele passou por todas as tentações, porque estava encarnado como um homem, como uma pessoa como nós. Mas, na verdade, ele era mais do que isso. Ele afirmava ser o filho unigênito, encarnado de Deus. Na verdade, ele alegou pré-existência. As escrituras dizem que no princípio Jesus era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Antes do início dos tempos, ele já existia. Jesus disse, Antes de Abraão existir, eu sou. Com isso, Jesus nos revelou que era o próprio Deus e que sua existência eterna não é a de desacreditar que os fariseus tenham ficado com raiva. Não é de desacreditar que eles tenham conspirado contra ele. Não é de desacreditar que eles tenham tentado matá-lo. E não é de desacreditar que eles, eventualmente, tenham crucificado. Pois ele se levantou e disse, Eu sou Deus. Foi Jesus quem nos reivindicou como filhos do Deus vivo. Certa vez, Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso não veio de você mesmo, mas foi revelado a você pelo próprio Deus. Jesus Cristo afirmou ser o Filho do Deus vivo porque estava encarnado como uma pessoa, mas ao mesmo tempo era e é o Deus vivo, que de eternidade a eternidade é Deus. A verdade é que não temos capacidade suficiente para entendermos completamente Deus, porque Ele está acima da nossa compreensão. Mas é possível entender claramente que Jesus é Deus, pois a Bíblia diz, E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o verbo, que é o Deus eterno, se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e viveu como um homem no mundo. Então, Jesus Cristo não era apenas outro revolucionário. Ele não era apenas mais um hippie. Ele não era apenas mais um grande homem. Ele era Deus em carne e osso. E toda a ética que Ele ensinou, nunca ninguém ensinou como Ele. Quando você levar um golpe no rosto de um lado, Ele diz para virar a outra face. Jesus ensinou que devemos perdoar. Ele ensinou uma revolução na maneira como devemos viver. Ele nos ensinou que não são apenas nossas ações exteriores que Deus julga, mas sim até pensamentos e intenções. Um dos dez mandamentos que Ele instruiu Moisés a passar para o povo é Não adulterarás. E é crucial saber que se você apenas olhar para uma mulher com cobiça, você já terá cometido o pecado. Outro mandamento de Deus, por exemplo, não matarás. Mas eu lhe digo que se você tiver apenas ódio em seu coração contra seu irmão, você já terá cometido o pecado. A ética que Jesus nos ensina é radical e Ele exige que nós devemos ter uma vida de santidade, porque Ele mesmo, como pessoa, conseguiu viver esse tipo de vida. A verdade é que a luta contra o pecado não é fácil. Davi disse, Eis que em iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Jesus disse em Mateus 15, 19 A maior parte do mal no mundo vem do coração humano, então tem que ter mudança. E é por isso que Jesus disse que devemos nascer de novo. Devemos nos convertermos verdadeiramente. Devemos ter um novo começo. Jesus enfrentou um percurso árduo de acusações que culminou na sua morte de cruz. Quero citar três acusações dos fariseus contra Jesus. Número 1 Eles disseram, Este recebe pecadores e come com eles. A segunda acusação foi por Jesus ter curado no dia de sábado. Os fariseus disseram, É permitido curar no sábado? Perguntaram isso ironicamente, Para terem de que acusar Jesus. E a terceira acusação usaram o que Jesus afirmou ser isto. E ele afirmou ser o Filho de Deus. É o Eu Sou, ao mesmo tempo que é o próprio Deus. Em Mateus 28, 18 Jesus disse, Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Há algo importante também que confirma que Jesus é Deus E que Jesus perdoou pecados. E nenhum profeta jamais fez isso. Porque só Deus pode perdoar pecados. O próprio Jesus perdoou pecados. Ele disse para uma mulher, Seus pecados estão perdoados. Outra coisa que a Bíblia nos revela É que Jesus tinha poder sobre a natureza. Certo dia, Jesus estava junto com seus discípulos, Atravessando o lago da Galileia, E de repente, Uma violenta tempestade surgiu sobre o mar, De forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, no entanto, estava dormindo. Os discípulos, desesperados, Acordaram ele clamando, Senhor, salva-nos! Jesus perguntou, Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então o Senhor se levantou, Repreendeu o vento e o mar, E houve grande calmaria. Os homens ficaram perplexos e disseram, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Resumindo, A natureza obedecia. A verdade é que, Se Jesus quisesse, Ele poderia pegar um raio E jogá-lo de volta à sua origem. Mas por que Jesus tinha poder sobre a natureza? Porque, na verdade, Ele era e é o próprio Deus criador da natureza. Jesus, mesmo como homem, Através do poder de Deus, Tinha autoridade sobre doenças. Jesus fez cego ver, Fez surdo ouvir, Fez mudo falar, Ressuscitou mortos, Ele tinha autoridade sobre os demônios. Jesus confrontou demônios, E Ele tinha poder para expulsar a luz. As pessoas que estavam loucas Sob os poderes de demônios, Quando Jesus chegava, Recuperavam a sanidade. Vejamos a morte de Jesus. Alguma vez aconteceu algo parecido Com algum outro homem, Quando Jesus morreu, A cortina do templo rasgou em dois pedaços. A terra tremeu, As rochas se partiram, Túmulos se abriram, E muitas pessoas crentes que estavam dormindo, Ressuscitaram e saíram dos túmulos, Até soldados romanos confessaram Que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Antes de Jesus ser crucificado, Tiraram a roupa dEle. Depois pegaram longas tiras de couro, Que geralmente tinham bolinhas de aço Ou pedaços de ossos nas pontas, E bateram nas costas dEle, Até que Ele mal conseguia se levantar. Depois colocaram uma coroa de espinhos Na cabeça dEle e sangue escorria em seu rosto. Muitos riram dEle, Cuspiram e zombaram dEle. Mas a verdade é que se Ele quisesse Apenas com um estalar de dedos, Ele acionaria mais de 72 mil anjos Que estavam prontos para socorrer Lô, E poderiam até eliminar este planeta Da existência do universo. Mas Jesus disse, Para isso eu vim ao mundo. Então Ele se levantou e seguiu em frente, Arrastando aquela cruz com muito sofrimento. A graça de Deus é maravilhosa, Pois ela retrocedeu e antecedeu O sacrifício de Jesus aconteceu Há mais de dois mil anos atrás. Mas a graça que Jesus nos proporcionou Segue nos antecedendo. A Bíblia diz que por causa da desobediência De um só, no caso de Adão e Eva, Muitos foram feitos pecadores. Mas assim também, Por causa da obediência de um só homem, Muitos serão aceitos por Deus. Quando Jesus chegou no Gólgota, Pregaram Ele na cruz, Colocando pregos nas mãos e nos pés. E você sabe o que Jesus disse? Ele disse, Pai, perdoa-lhes, Porque não sabem o que fazem. Você consegue imaginar isso? Você conseguiria perdoar alguém Que havia colocado pregos em suas mãos e nos pés, Sendo que você sabia que não merecia? Jesus não se revoltou, nem se desesperou. Ele sofreu e apenas disse, Pai, perdoa-lhes, Porque não sabem o que fazem. Jesus confrontou a violência com o amor. O sofrimento na cruz foi tanto, Que Ele chegou a dizer, Meu Deus, meu Deus, Por que me abandonaste? Então chegou o momento de Jesus na cruz, Que Ele disse, Está consumado, Que o mesmo, em outras palavras, É o plano de salvação está concluído. Só recebemos perdão de Deus hoje, Porque Jesus completou o plano divino de salvação para as pessoas. Jesus conhece cada um de nós. Entre tantas pessoas que existem no universo, Ele sabe exatamente quem é cada um de nós. E quando Ele estava naquela cruz, Ele pensou em nós com amor, Mesmo sem nem ainda existirmos fisicamente, E a prova do amor dEle por nós e tudo o que Ele suportou. Que maravilhosa graça e, ao mesmo tempo, dolorosa! Já houve algum amor assim além do dEle? Ele poderia ter sido resgatado, Levado de volta ao céu e imediatamente assentado em seu trono, Mas Ele preferiu suportar tudo por nós. Jesus concluiu a missão. E Ele já sabia que, depois de três dias, Ressuscitaria dos mortos. Jesus sabia que a graça seria maravilhosa para nós. Jesus já sabia que Seu nome seria glorificado até muitas gerações depois. Jesus já sabia que no futuro teríamos a possibilidade na eternidade De nos reunirmos com Ele em Seu reino. A Bíblia nos diz que, depois de Jesus dizer está consumado, Ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus morreu para que as pessoas pudessem ser perdoadas dos seus pecados E, também, para termos a possibilidade de receber a vida eterna. Hoje, só podemos achegarmos a Deus pelo sacrifício de Jesus por nós. Então, o colocaram em uma tumba. E a ressurreição de Cristo foi a maior prova da divindade de Jesus e do Evangelho. Jesus Cristo está vivo. No domingo, bem cedo, quando Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo, Elas ouviram a maior notícia que o mundo já conheceu. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo. A ressurreição de Jesus motivou os discípulos a irem por todo o mundo, Anunciando que Jesus havia ressuscitado. Alguns cristãos vivem como se Jesus estivesse morto, mas Ele não está. Ele está vivo e reina. A verdade é que, quando uma pessoa aceita verdadeiramente a Cristo, Ela começa a ir em uma outra direção do mundo. Um cristão verdadeiro se vira e começa a remar contra a amazônia. É difícil, mas esse caminho apertado estará levando para a verdadeira vida. Ao contrário do caminho espaçoso do mundo que leva à perdição. E conforme a pessoa vai envelhecendo, ela vê isso na prática. A Bíblia diz que o caminho dos prevaricadores leva à destruição. Jesus Cristo está vivo. Porque se Ele não tivesse ressuscitado dos mortos, Se Ele não estivesse vivo, o cristianismo não existiria. E ainda estaríamos condenados pelos nossos pecados. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 15. Paulo fala que, se Cristo não ressuscitou, a fé que temos é uma ilusão. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, Nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque, assim como por meio de um homem veio a morte, Assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem. Assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Existem evidências esmagadoras que confirmam a veracidade do cristianismo. E é a maior prova que eu menciono para você. São as vidas que o cristianismo transforma todos os dias. E eu te digo isso por experiência pessoal própria. É algo importante que torna possível essa transformação de vidas que eu acabei de dizer. E o elemento chamado fé. É necessário ter fé todos os dias para vermos a glória de Deus. É necessário colocarmos fé em todas as áreas da nossa vida. Na vida familiar, na vida emocional, na vida financeira. Em todas as áreas da vida. Deus quer que coloquemos fé. Tem que ter fé, 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 fé. Vou te dar um exemplo de fé. Quando você se senta em uma cadeira, Você a pega e a examina com as mãos para ver se ela te aguenta. Dificilmente, normalmente, você apenas se senta na cadeira. Pois você tem fé que quem construiu a cadeira já fez para aguentar. Com esse simples exemplo, Vemos como é a fé que precisamos ter em Deus. Temos que colocarmos totalmente a nossa fé nele. E todos nós temos a capacidade de crermos em Deus. Então, coloque sua fé em Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Assim, você saberá quem Jesus é realmente. Aceitamos Ele pela fé. Ele entra em nossa vida. E então vemos na prática que Jesus realmente é quem diz ser. Amém. Amém.